A terra é própria de Jesus Não me direis, Maria, quem as primícias têm O fundo do vosso filho da gruta de Belém Um pobre pastorinho que a casa me chegou Com quanto amor, meu filho, seu peito adiçoou Um pobre pastorinho que a casa me chegou Com quanto amor, meu filho, seu peito adiçoou